Demorou, demorou para a bala, quem manda rá, 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 cruzei melhor o ira já, demorou, demorou para a bala, quem manda rá, rá, cruzei melhor o ira já, rá, cruzei melhor o ira já, rá, rá, cruzei melhor o ira já, rá, 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 r Voltamos novamente outra vez para balar Esse bonde responsa que nunca pode faltar Cruz Vermelha e Irajá, o bonde da crueldade Sempre fazendo as festas pelos vales da cidade Favonete, Caldre, Clube, Renas e Serra Coral E no dia de domingo invadindo Chaparral Vem chegando a Cruz Vermelha, não adianta correr Onde quer que tu se esconda, ela vai pegar você Lá, 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 cruz Vermelha e Irajá Lá, 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 demorou para balar Lá, 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 lá Vem chegando o Irajá, vem zoando na moral É o terror do rio invadindo Chaparral Essa união começou com a Cruz Vermelha Para sacoder os vales Sem parar a noite inteira Com a Praça da Bandeira A Coroia, Jovem Fogo Estação Mineira Cinco, engenho novo E depois veio outros E tudo foi igual E agora os domingo invadindo Chaparral Quero ouvir Lá, 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 cruz Vermelha e Irajá Lá, 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 demorou para balar Lá, 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 ô Vem Escute meus amigos, o que nós vamos falar A violência hoje em dia está em qualquer lugar Passando pelas ruas, fico triste só de ver Meninos e meninas que não tem o que comer E o governo do país não sabe o que fazer Como é que essas crianças vão poder sobreviver? Mas não é disso que viemos falar É de duas galeras que vieram pra balar E essas galeras vocês tem que conhecer Porque o terror do centro, quem não viu, para pra ver Centro da cidade, bonde do terror Galera do Barroso e o Morro do Pinto CCC, centro da cidade, bonde do terror Galera do Barroso e o Morro do Pinto Por isso vou te falar, a verdade torna o minto O melhor lugar do centro, de fato, é o Morro do Pinto Vai que tu vai ver, tu não vai mais querer descer Tá em esquiva, meu amigo, alguém sempre agrada a você Porque no Morro do Pinto, todos nós somos irmãos E juntamos com o Barroso, bonde de disposição Centro da cidade, bonde do terror Galera do Barroso e o Morro do Pinto CCC, centro da cidade, bonde do terror Galera do Barroso e o Morro do Pinto Se liga gente, veja como é o destino Te conheci alegre e sorrindo Alegre e sorrindo Uma garota linda e muito atraente Com seu jeito de ser humilde e diferente Mas eu sei que é É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor espero, é Meu bem não vou chorar Sua lembrança eu vou guardar É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor espero, é É só dizer, é um show Sua lembrança eu vou guardar Meu amor pra mim Quero ser o amor pra mim Sua sinceridade, ela mexeu comigo Quando você diz que só me quer como amigo Que só me quer como amigo Às vezes até penso em te falar a verdade Mas tenho medo de perder sua amizade Mas eu sei que é É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor espero, é Meu bem não vou chorar Sua lembrança eu vou guardar Mano Dó DJ DJ